No confronto da rivalidade, o estádio da Serrinha é dominado pelo torcedor esmeraldino. Do lado de fora, ouvindo o barulho da arquibancada, era possível imaginar a pressão que o Vila Nova deve sofrer no clássico contra o Goiás. Torcida de todo jogo faz diferença e hoje vai fazer mais ainda, que é um clássico. 2x0 para o Goiás, pode botar na caneta aí. A rivalidade é grande e nós estamos firmes aí para assumir a liderança hoje. 1x0 em cima do Vila já está de bom tamanho. Times em campo, dois jogadores chamam a atenção. Alisson e Apodi, que no ano passado estavam no Goiás, reapareceram na Serrinha pela primeira vez, agora vestindo a camisa do rival Vila Nova, esquentando a rivalidade. E não é que os dois foram bem recebidos? O torcedor, eu estive aqui do lado por causa de dois anos e meio, agora voltei para o clássico, mas foi gratificante poder voltar aqui e ver muita gente que, mesmo voltando do lado oposto hoje, eles ainda continuam me aplaudindo, então fiquei feliz também. O jogo começa cauteloso, com o time esmeraldino tomando a iniciativa por duas vezes. O Tigrão responde, contra-ataque rápido, a bola sobra para Apodi, chutar da entrada da área e mandar por cima do gol de Tadeu. Que desperdício! O Goiás mantém a pressão. Diego tabela com Getúlio, chuta forte no canto direito de Denis Júnior e marca o gol. Mas Getúlio estava impedido e o lance é anulado. O jogo fica bem disputado e com muitas reclamações e paralisações. E quando acontece a falta pela esquerda, João Vítor do Vila Nova aparece, bate fechado e Tadeu, em cima da linha, faz uma grande defesa. E de novo pela esquerda, Alisson se livra de dois, invade a área, bate forte e Tadeu, de novo, evita o gol. Antes do fim do primeiro tempo, o Goiás pressiona, pressiona, mas a zaga do Vila Nova também está atenta. Voltou mais criatividade para o Goiás e pontaria para o Vila Nova nesse primeiro tempo. Resta saber o que foi discutido nos vestiários para tentar mudar esse placar e definir quem vai ser o vencedor desse clássico. As duas equipes voltam sem novidades para a reta final. O Goiás é mais agressivo no ataque. Nesse lance, Juninho chuta da entrada da área, a bola desvia e sobra para Ian Souto. O zagueiro bate para o gol e Denis Júnior faz uma defesa difícil. O Vila Nova responde em seguida. João Vitor cobra a falta pela direita. Fernandão sobe alto e cabeceia. A bola passa muito perto da trave. Jogo bastante movimentado. O Everton recebe mais uma pela direita e cruza. Getúlio tenta duas vezes e manda na rede pelo lado de fora. Sabe aquele toma lá da cá? Igor Bolt recebe de Alisson na entrada da área pela direita e chuta. Tadeu faz outra defesa decisiva e manda a bola para o escanteio. E por falar em Tadeu, ele de novo viaja no ângulo direito e evita o gol de João Vitor, cobrando esta falta. Enfim, quando o Goiás consegue respirar, o Everton sai na cara do gol e chuta para a grande defesa de Denis Júnior. No finalzinho, o time Esmeraldino coloca pressão, sufoca o time do Vila Nova, pressiona a defesa vila-novense de todas as maneiras. O goleiro Denis Júnior passa sufoco e o time do Vila vai segurando as investidas do Goiás até o apito final. Tivemos as melhores ações do jogo, tomamos as ações do jogo, ficamos mais com a bola, tivemos mais ações do jogo e tudo mais. Faltou aproveitar as oportunidades e concluir o gol. Para mim seria mais especial de ter essa vitória, que seria a cereja do bolo do meu aniversário. Mas eu fico feliz com a equipe ter se entregado, isso não tem faltado.